Olá meninas, vamos com um boletim do Alvoroçados para vocês se atualizarem do que está acontecendo no mundo da moda, dos cosméticos, coisas que a gente gosta. Uma novidade que a gente tem em primeira mão é a transformação de Tami na novela Salve Jorge. Muita gente estava curiosa porque ela ia fazer uma participação vestida de um jeito diferente do que ela vem se vestindo. E já saiu as fotos, as primeiras fotos, ela faz inclusive uma homenagem à mãe dela, a Gretchen Dança Laconga. Vocês só podem ver isso no blog. Uma segunda coisa muito especial que a gente tem esse mês de abril é um sorteio de um kit da Boticário. Que tem uma colônia, que são águas de lixia, que é do Latif Spa, um creme super hidratante de Argan e o quarteto de sombras fantástico, que é da nova coleção Black Crystal. E ainda a gente já testou dois produtos novos que vocês podem conferir. Um deles é um filtro solar da Nutrogena e o outro é a base com filtro solar Adicus, que vende na farmácia Roval. E se vocês ficaram curiosos e querem saber se a gente aprovou ou não, entre no blog e dá uma olhadinha.